Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um PC do Inscrito aqui do canal. Último do dia, amanhã tem mais e nesse vídeo vou falar sobre a configuração do Anderson Matheus. É o de número 195 e não vamos perder tempo, vambora pra mais uma configuração top. Vou fazer diferente dessa vez e vou mostrar primeiro o gabinete dele que é um Corsair Spec01, gabinete muito foda. Tem aí um ótimo fluxo de ar, suporta cable management bem limpo, além do design dele que pra mim é muito maneiro. Ou seja, gabinete completão. E aí podemos ver a parte interna desse gabinete, dá pra ver a arrumação que ele fez dos cabos e também todos os componentes utilizados na configuração. De cara a gente já nota aí um problema né, a fonte não tem cabos muito longos e isso acaba atrapalhando no cable management. E não deu pra ele passar o cabo que alimenta a placa mãe ali por detrás do gabinete. E uma coisa que eu reparei é que essa placa mãe ela tem a ligação muito defeituosa galera. Olha onde o conector de 24 pinos foi parar, lá em cima. Eu não sei o que a galera da Asrock pensou de fazer isso, mas beleza. Placa mãe que por sinal é uma B75M DGS da marca Asrock. E apesar de ter um chipset que é mediano 75, você tem que tomar cuidado e colocar uma fonte que tenha esse cabo bem longo pra poder ligar lá na parte do topo do gabinete. O processador dele é o i5-3330, i5 de entrada da terceira geração. Galera, isso não quer dizer que o i5 é um processador de entrada. Eu tô falando do modelo do i5 que é de entrada, beleza? Naquele outro vídeo vocês ficaram um pouquinho em dúvida, então aí esclarecendo. E no caso, na parte das memórias, ele tem dois pentes de 4GB. Memória que eu não sei qual é a marca, mas eu sei que o clock é de 1333MHz porque ele colocou na descrição. Mas ele esqueceu de colocar a marca da memória, que provavelmente é uma Kingston ou uma MarkVision. Na parte dos HDs, ele tem apenas um HD, que é da Western Digital, que provavelmente tem 1TB ou outra coisa que ele esqueceu de colocar também na descrição. E como vocês podem ver, o gabinete proporciona uma informação em formato de gaveta. Temos aí três slots pra gente colocar HD. A placa de vídeo é uma GT 740 com 4GB. E apesar de ser uma placa de vídeo que tem um tamanho bem grande de VRAM, a quantidade de memória da placa de vídeo não quer dizer desempenho. Então esses 4GB muitas vezes nem são utilizados. Então procurem sempre por testes da placa de vídeo que você for comprar. E apesar de ser uma placa de vídeo de entrada, a GT 740 vai rodar sim em alguns jogos, pelo menos com gráficos mais reduzidos. E pra finalizar, a fonte é uma Cooler Master EX2 de 475W. É uma fonte, como vocês viram, um pouco indefeituosa devido aos cabos que não são muito longos. Pra essa configuração, ela tá de bom tamanho. Provavelmente ele não vai fazer overclock e todos os componentes dele tem TDP baixíssimo. Então essa fonte até sobrou na configuração. Assim, eu não recomendo essa fonte. Eu acho muito mais jogo comprar uma CX 430W. Mas enfim, também é uma ótima fonte e tá suave pra essa configuração. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de avaliar clicando no like ou no dislike. Um abraço a todos, até o próximo e fui!